Olá, aqui fala é o Carlos Lice, você vai conferir algumas dicas de Five Nights Outbacks 1 Remaster? Um jogo fantástico, um jogo de terror, né, que você tem que ser criado pelo Scott Carlton, o remaster, né, que você tem que sobreviver um tempo na noite, são cinco noites, mais uma vez, mais uma extra que essas da noite, né, e esse jogo foi o Scott Carlton, nossos quadros de câmeras, novos quadros de câmeras no escritório, tudo. Então, usa esse tempo na noite, um mais pra você conhecer o cenário, tá, esse aqui é o cenário, você tem aqui as câmeras de vigilância do lugar, né, e justamente dá uma olhada em cada uma delas, Então, se eu conhecer aqui, elas que, assim, você, pra sobreviver, você não precisa ficar percorrendo em todas elas, tá, e aí você vai ficar aqui, por favor, aqui, ó, aqui vem a câmeras de baixo, né, aqui embaixo, e dá uma olhada, né, aqui, e eu entendi duas entradas, né, aqui, com esses botões, né, cada botão, cada, cada botão, cada, cada botão, cada botão, testa os senhores, tá, testa os senhores, tá, testa os senhores, tá. Então, essa noite é super fácil, anda, é impressionada. Então, novos quadros de câmera aqui, novo restaurante, todo personalizado, nova escritória. Então, o link pra baixar esse jogo é lá no Droid, tá? Você ir lá e baixar o jogo. Essa noite 1 é pra você... você pode gastar bastante energia, né? Você tá vendo aqui, ó, o Power Left, né? Que é a bateria que você tem pra uma noite toda, né? Tem que tramitar uma... Tem que tramitar uma noite inteira, né? Então, essa noite 1 você pode gastar bastante energia. E o tempo que você vai gastar aqui, você pode gastar bastante. Eu também use essa noite 1 pra você conhecer as estratégias que vão ser usadas, tá? Aqui, ó, essa noite 1 você pode fazer movimentos lá em 5 minutos, né? E essa questão da luz, dela apagar sozinha, ao longo das vezes você não vai mais poder gastar a apagar sozinha, tá? Esse luzagem aqui é o tanto de energia que você consome, né? E quando você fecha as câmeras, elas consomem energia quando você usa elas. E as portas também, tá? As portas também. Quanto mais tempo você deixar as portas fechadas, mais energia consome. Então, essa estratégia pra você economizar a sua energia também sobreviver a tiranã, tá? Que você joga um pouco sumado. Se você ficar digno. Mas se eu não tinha que você não teve o que tá acompanhada, não. É, ó, é, essa estratégia também é pra você, é pra você, é pra você usar pra você estiver numa noite mais agitada, né? Umas notícias são as mais difíceis, né? Nem todos os animatrônicos vão sair nessa noite 1, somente dois deles vão sair nessa noite 1, que é o Bonnie e a Chica né, os outros animatrônicos como Fred, Foxy, só vão sair lá mais pra noite 3, noite 4, as noites que ficam mais agitadas, tem um dos animatrônicos já saiu lá, e ao longo das próximas noites, sua energia vai consumindo mais rápido, ela vai gastando mais rápido, então você vai ter que acostumar com isso, tá, sua energia gastar mais rápido nas próximas noites, então na sua noite 1 é pra você gastar bastante energia mesmo, que é a energia que você tem por uma noite toda né, se vocês querem que eu trago a faiade na luta 3 remaster, deixem nos comentários tá, que talvez eu traga né. Bom galera, esse negócio de você clicar aqui na parede pra piscar luz é um bug do jogo, tá mesmo, o Fred ele não vai sair nessa noite 1, só lá com as noites 3, 4, principalmente nas 5 e nas 6 né, que são as mais agitadas do jogo. Se o animatrônico aparecer aqui, você fecha a porta aqui, mas você só vai fechar a porta quando for realmente necessário tá, enquanto não tiver animatrônico lá, você não precisa fechar a porta tá, não é necessário se você usar os fones tá, você aqui não precisa ouvir os barulhos né, você não precisa ouvir nenhum tipo de barulho, você joga quase tudo isso aqui pro canal né, que eu tô trazendo agora. Esse aqui é o primeiro vídeo de apresentação da noite 1 né, que é pra você conhecer os botões mesmo, eles são os mesmos, o senhor precisa, é, os botões eles são os mesmos, ó, apareceu o animatrônico lá, não importa, você vai continuar verificando mesmo se aparecer um animatrônico na sua porta, você vai continuar verificando, é, você pode fazer movimentos bem lentos nessa noite 1, tá, você não precisa ficar se preocupando, essa noite 1 ainda não vai ficar difícil né, vai dar parte dessa cena 2, vai ser difícil, apareceu, você continua verificando tá, o fred não é necessário você olhar ele da primeira noite 2, tá, não é necessário, mas eu sempre olho ele na primeira noite, tá, então quando chegar nas noites 5 e 6, a sua energia vai ser praticamente escassa, é, ela vai gastar bem rápido quando na noite 5 ou na 6 né, a energia vai ser praticamente escassa nessas noites, então, então manda essa noite 1 pra você conhecer principalmente o... cenário, tá, precisa ficar... Paranoico? Se a noite não é difícil, me chega perto Então galera, esse foi o primeiro vídeo da apresentação da noite 1, tá? E até os próximos vídeos e tchau!